A Unimed Manaus, uma das maiores cooperativas médicas da região, vai ser vendida. A Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou que os usuários sejam transferidos para outros planos em até 30 dias. A determinação da Agência Nacional de Saúde é para que os mais de 120 mil segurados passem a ser atendidos por outra seguradora. A venda da cartela de clientes deve ser feita em no máximo um mês. A pensionista Glória Benevides paga o plano de saúde da Unimed há quase 20 anos. Tranquilidade para ela e para os familiares. Mensalmente são R$ 470. Agora, aos 78 anos, ela revela preocupação com a determinação judicial de como vai ficar o acompanhamento médico dela. Muito preocupada. Por quê? Porque se for para um plano mais caro, eu não vou poder pagar. Segundo o vice-presidente da Federação Nacional dos Corretores, a empresa que assumiu os usuários da Unimed não pode aumentar o valor do plano de saúde atualmente pago por eles. Não tem como haver porque os custos, eles obedecem uma legislação para isso, obedecem a contratação. O próprio contrato, ele já reza as formas de aumento. Não pode se dar simplesmente por uma troca de plano. Após a decisão da ANS, a direção da Unimed Manaus informou aos usuários por meio de nota que vai manter os atendimentos e os procedimentos pelos próximos 30 dias. Nesse período, eles vão buscar uma solução sobre a alienação compulsória determinada pela Agência Nacional de Saúde Explementar. A Unimed é uma das mais antigas e maiores prestadoras de saúde do Amazonas. A decisão da ANS sem ouvir os clientes da empresa em Manaus deixou algumas pessoas indignadas. Porque nós somos convenhados e eu acho que a nossa opinião também deveria ser ouvida. Não é nos jogar e ir ao léu, não. A Unimed ainda não informou quem assumirá o plano no Amazonas. A semana começou diferente. Com o jogo do Brasil, a movimentação do comércio foi tranquila. As lojas abriram mais tarde. Ver a rua mais movimentada do centro de Manaus praticamente vazia? Só mesmo depois de uma partida do Brasil na Copa. E muitas lojas permaneceram assim após o jogo. Só abriram uma da tarde. Tem que voltar, mas com essa vitória a gente vem feliz. Vem trabalhar feliz. Vem trabalhar feliz com a vitória. Nas avenidas Eduardo Ribeiro e 7 de setembro também não houve quase nenhum movimento. Poucos camelôs trabalharam por aqui. Seu Manuel esperava ansioso pela volta dos clientes. Daqui a pouco deve recomeçar o movimento. O pessoal está vindo de casa agora, daqui a pouco recomeça. E é isso que nós esperávamos. Um movimento fraco na hora do jogo e depois volta tudo normal. Quem foi ao centro logo após a partida entre Brasil e México conseguiu comprar com tranquilidade. É, agora a gente já está aproveitando para dar uma olhada no preço. Sem muita gente, melhor ainda. Verdade. Sem muita gente, melhor ainda. Está ótimo, mano. Está maravilhoso hoje para comprar. Os bancos também permaneceram com movimento fraco. Nesta segunda-feira, quem faturou mesmo foram os vendedores que tinham expostos itens para a torcida Canarinho. E sabe o que mais vendeu por aqui? É a blusa do Brasil. Hoje bombou. Brasil passou. Graças ao nosso bom Deus. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro de Futebol. O Manaus perdeu para o Imperatriz do Maranhão no primeiro jogo das quartas de final da Série D. Mas o placar foi magro e pode ser revertido, já que o Manaus decide a vaga aqui em casa neste domingo. A bola rolou no estádio Freipano da Abadia. O Manaus tomou logo as rédeas do jogo. A primeira grande chance do Manaus foi aos 18 minutos. A outra bola na trave do Manaus veio aos 31 minutos. Dessa vez foi de Rossini. Ele arriscou de longe e o goleiro Jean ficou olhando a bola bater na trave e voltar para as mãos dele. Sufoco. Já no segundo tempo, o Imperatriz veio totalmente diferente. O Manaus não conseguiu passar do meio de campo. E foram vários escanteios para o Imperatriz até que aos 8 minutos saiu o gol. O Luir de Cabeça aproveitou a cobrança de escanteio de Gabriel Paulino, 1x0 Imperatriz, para o delírio do estádio lotado. Fim de jogo. Vitória do Imperatriz. E agora tem a vantagem. A gente sabia que não ia ser fácil. O time do Imperatriz muito forte dentro de casa. Mas também temos o nosso mérito. Tivemos o primeiro tempo ali, várias chances. Eu mesmo tive duas. Infelizmente, o Raíton conseguiu concluir. E agora trabalhar, descansar e resolver essa parada lá. O jogo que vai definir o futuro dos dois times na competição é no próximo domingo, dia 8, no estádio da Colina, em Manaus. Já o time do 3B feminino não passou de um empate na Arena da Amazônia. Ele precisava vencer. E como não conseguiu, vai continuar na Série B no ano que vem. O jogo começou bem parado. As duas equipes tocando muita bola, mas ninguém agrediu o gol. O 3B precisava ir para cima para buscar o resultado. A atacante Aline cruzou a bola para a área e a Luana só fez empurrar para a rede. 1 a 0, 3B. A volante Sté ainda teve uma chance para ampliar o placar. Ela foi lançada dentro da área, chutou e a bola bateu na rede pelo lado de fora. Fim do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o jogo permaneceu morno. As duas equipes voltaram a tocar muito a bola. Só que o Icesp precisava buscar o jogo. A vitória, por 1 a 0, levava a disputa para os pênaltis. Só que o castigo veio nos acréscimos. Novinha foi lançada, chutou o cruzado e fez o gol de empate. 1 a 1. No último minuto de jogo, a esperança do 3B estava nos pés da zagueira Nájila, que tinha uma cobrança de falta de frente para a área. Ela cobrou e a bola bateu na trave. Fim de jogo. 3B 1 e CESP 1. Com esse resultado, o 3B se despede da disputa e do tão sonhado acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. A gente sabia que o 1 a 0 é um placar muito perigoso. Tudo bem que é para pênalti, mas a gente teve a oportunidade de matar o jogo. E tem no ditado, tem no futebol. Quem não faz, leva. E no próximo bloco, a festa da vitória do caprichoso, que é bicampeão, do Festival Folclórico de Parintins. É já já. E no próximo bloco. E no próximo blocos. E no próximo bloco. E no próximo bloco. Obrigado.